Música Bem-vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Amanda, M e mais. O nome Amanda é originário do latim Amandus e significaria Amar ou Amada. Gênero do nome, feminino, com derivações femininas. A partir da versão latina Amandus, o nome Amanda começou a ser usado em Portugal e acabou se disseminando também no Brasil. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Amandine e Amabile, italianas, M, inglesa, M, francesa, dentre outras. Atributos do nome O nome Amanda tem como atributos Personalidade, estratégia, foco, determinação, valentia, perseverança, fé, inteligência e eloquência. Amanda atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Amanda Carolina, Amanda Rafaela, Bruna Amanda e etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!